Fala família aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Rony, já vai deixando um like, por favor, pra dar aquela força pra nós e não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos hoje, antes de eu passar com a Rafaelle e eu e a Rafa vai passar o dia inteirinho juntinho vou tentar ensinar a Rafaelle a andar de bicicleta sem as rodinhas é hoje o dia, Rafa? é, que você vai aprender a andar sem rodinha? eu não sei mas vai tentar, mas vai tentar a gente vai tentar, né, vou tentar ensinar ela hoje eu tirei um dia de folga remunerada não sei porque eu tô chorando, gente, meu Deus, é muita emoção eu tirei um dia de folga remunerada o que você quer, Rafa? eu tirei um dia de folga remunerada, gente a Lenara foi trabalhar eu tirei um dia de folga remunerada porque a Rafaelle não tem aula hoje e eu levei o Nick na escola pra poder ficar um dia só com a Rafa né, porque eu poderia ficar com o Nick eu poderia ter ficado com o Nick também pra mim passar um dia com a Rafa, eu vou tentar ensinar ela a andar de bicicleta eu tive que levar o Nick na escola dois espirros aqui, gente, olha lá vem a calçada então vamos arrumar as coisas aqui pra levar lá pro parque porque é lá que a gente vai rafanando a bicicleta a marinha tá pronta suco, água, salgadinho olha aqui, gente, a chave a chave da bicicleta da Rafa tô levando uma cadeira e o som acho que é só hoje eu não vou ler de tênis não a Rafaelle vai usar o tênis dela eu vou eu vou usar essa chuteirinha que eu comprei na hora de usar isso que eu nunca uso então como é um parque não vai ficar pisando na grama eu não vou com o tênis não eu vou com a chuteirinha porque tem que usar, né, gente eu vou levar a bola também você gostou, filha? uhum eu vou levar a bola também vou levar a bola porque assim fica melhor então tamo indo lá, gente? só põe a bicicleta a gente já vai pegar tá bom vamos colocar aqui, então? sim tem um guarda-chuva tem um monte de coisa aqui coloca aqui no canto aqui que eu vou ter que baixar o banco pra colocar a bicicleta as sacolas porque aqui no Japão eles não dão sacola e a gente coloca a bicicleta aqui mas tem que abaixar aquele banco ali, Rafa vamos lá pegar a bicicleta aí coloquei a bicicleta consegui colocar de novo a bicicleta aqui a Rafa tá lá na frente e tô levando uma bola também umas coisas pra comer e é isso aí bora pro parque pessoal, acabamos de chegar assim, tem alguns carros parados aqui mas assim não tem ninguém não sei nem por que esses carros estão aqui mas aqui no parque tem ninguém o parque é nosso hoje esse parque aqui conhecido de vocês aquele parque debaixo da ponte sempre fala desse dúvida eu vou no parque debaixo da ponte então estamos aqui tirar a bicicleta da Rafaela e bora ensinar ela a andar de bicicleta hoje a Rafaela aprendeu olha lá, olha lá me dá na vida gente, deixa eu respirar aqui a Rafaela eu não pensei que a Rafaela ia aprender tão rápido na bicicleta ela aprendeu, gente eu não sei se lá em casa a rua é curtinha e ela não conseguia e aqui eu empurrei e ela falei Rafa, vai sozinha agora vai, vai ela pegou foi, foi, foi aprendeu aprendeu agora é prática só não tem ninguém no parque pouquíssimas pessoas tem uma família armando uma barraca ali não tem quase ninguém tô suando aqui porque eu tô correndo do lado da bicicleta rua da Rafaela vim pegar uma água aqui o dia tá gostoso tava bem frio de manhã só que agora no Japão tá sendo assim frio de manhã cedinho e quando tá entardecendo lá pra seis horas da tarde cinco horas tá bem frio mas nesse horário aqui fica gostoso tá chegando perto da Rafaela e a Rafa tá tá na agonia de andar mais de andar mais aprendeu a andar né agora é assim e aí e aí e aí e aí dia gostoso Rafael tá me cansando aqui, graças a Deus a Rafa vai aprender a andar a gente irá um dia gostoso, tem um riozinho aqui do lado aqui ó minha Rafa tá ali papai eu quero andar, papai eu quero andar a gente vai andar mais, vamos cansar ela hoje, eu já, aí aí ó pessoal cansei sentando um pouco aqui bebendo uma água hoje eu tô fazendo exercício você cansou filha? a Rafa aí não cansa gente, criança né gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo né Rafa? uhum não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos até o próximo vídeo vai pra gente vai vai 15 Legenda Adriana Zanotto